Bibi, bibibi, Ibibi Amorim Que é isso? Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te mexer Se eu vou te levar não aqui Treca quando te machucar No sofá daquele Ate a ser a batata 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 19, 19 MaisCH d reckless sem compromisso Então vem senta, vem senta, não vai Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É só bota, bota assim logo Felipe, amor Eu vou te dar, mas eu vou te dar, mas eu vou te dar